A Universidade Estadual de Goiás vive uma grave crise. Paralisações, estrutura sucateada, cursos com pouca procura e outros com rendimento muito baixo, expansão de unidades pelo interior do estado feita de forma desordenada, consequência de sucessivas más gestões. A UEG foi criada em 1999, e absorveu cursos reconhecidos em todo o Brasil pela qualidade, como a fisioterapia da tradicional Ezefego. Em Pires do Rio, cidade a 148 quilômetros de Goiânia, a Faculdade Estadual Celso Inocêncio de Oliveira também virou campus da UEG. Hoje a unidade passa por dificuldades. A gente possui ar-condicionado para instalar nas salas, mas devido a nossa baixa qualidade da energia, a gente ainda aguarda que venha uma subestação, que ela seja instalada. São vários campos em situação de abandono. O do Parque das Laranjeiras, em Goiânia, é só mato. Já a situação nos prédios que abrigavam os cursos de fisioterapia e educação física, o ambiente é de desolação. Em julho do ano passado, toda a Ezefego foi transferida para a estrutura do Centro de Excelência. Desde então, todo esse espaço aqui no setor universitário ficou sem uso algum. E a estrutura nova, que era para ser boa, parece que não é. Questão de sensibilidade que não tem para os pacientes portadores de deficiência física que vem. Nós não temos porta. As salas de aulas não comportam os alunos. A gente tem que ficar sentado no chão. A UEG conta hoje com 41 campos distribuídos em 38 cidades goianas. Muitos cursos se repetem em várias unidades. Pedagogia, por exemplo, existe em 17 campos. As reclamações de uso político da UEG são antigas, inclusive na distribuição de cursos pelo interior. Uma estrutura pesada e ineficaz. Nenhuma universidade consegue se manter com essa quantidade de campos. Desde a criação da UEG, os reitores são escolhidos em votação por professores, técnicos e alunos. Todos os reitores que passaram pela direção da universidade foram denunciados por envolvimento em esquemas de corrupção. Dois ex-reitores foram presos. O que renunciou agora está sendo processado por desvio de verba federal do Pronatec. Então, o que nós precisamos nesta hora é dizer que a universidade tem a sua independência administrativa, como também funcional e curricular. Da nossa parte, não cabe de maneira nenhuma fazer qualquer intervenção. Eu respeito a Constituição Brasileira e a Constituição do Estado de Goiás. A universidade, para caber dentro do orçamento que é possível para ela, respeitando as vinculações constitucionais, o mínimo de repasso que o governo tem feito regularmente, inclusive acima daquilo que prevê a Constituição estadual, ela precisa se adequar a esse tamanho que ela pode ter. Agora, o que ela vai fazer para se reestruturar, é ela que tem que decidir. O que se espera agora é o chamado processo de redesenho da UEG, iniciado pela atual gestão, que assumiu há menos de dois meses. A universidade precisa se adequar à realidade do Estado e dos tempos atuais com os recursos que possui. A universidade, ela vem mudando, se alterando conforme o tempo, conforme as necessidades da sociedade e a gente tem que avançar para o futuro. Então, novas formas de presença local, com cursos modulares, com cursos no sistema de ensino à distância, com cursos em sistema semipresencial, são possibilidades que estão sendo estudadas.